Eu estou aqui com Tavico Moscatelo, que é criador do Functional Circuit e também diretor pedagógico da Fitness Brasil. A gente acabou de fazer um treino que foi mega pesado e eu queria que ele explicasse para a gente o que é esse Functional Circuit, porque parece que tem toda uma base científica, né? Angélica, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa. O Functional Circuit, ele nasceu da necessidade que eu percebi de ter uma organização para um treinamento funcional na proposta que eu procurava entregar aí para os profissionais que trabalham nesse segmento, através de cursos. E aí a gente montou um modelo de treinamento em circuito que tem estações, o circuito é composto de estações, mas que tem uma organização diferente. Ele é feito em blocos menores e tem passagens de repetição, como você pode ver, nesses blocos, o que aumenta o efeito que esses exercícios geram na atividade cardiometabólica, aumentando com isso o gasto energético. Então, esse é um dos princípios que rege esse treino. O outro é que ele tem a possibilidade de ser muito bem dosado para cada praticante e deve ser praticado em pequenos grupos, o que fica mais motivante, mas o professor tem a condição de ajustar a intensidade para que todos tenham a melhor adaptação ao exercício. Muito bom. Excelente. Excelente. Apenas a possibilidade de comer. Gabi, e aí? Tranquila? Segura, segura, segura. Agora volta aí. Deixa o Padil descer. Não encosta e já sobe de novo. Isso. Ótimo. Agora volta. Agora volta, vamos fazer uma posição, já transita para o outro lado, excelente, e eleva, ótimo. Ok, com isso acabamos o primeiro bloco, que tinha quatro exercícios, todos eles voltados à força. E aí você estava comentando comigo numa conversinha antes, do que tanto você trabalha no Funcional Secret, conta para mim um pouco. Na verdade a gente elegeu módulos que são temáticos em relação à estrutura metodológica e a ênfase para a força, para a potência, para a agilidade, para a coordenagem, enfim. Então cada módulo tem uma ênfase diferente, a gente já lançou 13 módulos, o 12 é para crianças e adolescentes, então são programas bem diversificados, que tem um algo em comum que é gerar alto gasto energético no programa de treinamento, e cada um vai para uma proporção diferente de uso dessas capacidades físicas. E um ponto muito importante é que antes de lançar cada um desses módulos, a gente submeteu o estudo de calorimetria a partir da ergoesperometria. Então a gente conheceu exatamente o custo energético, o gasto energético de cada módulo, de cada proposta de treino, tanto durante o esforço como também no pós-treino, às próximas horas, bastante elevado. E aí, mas vamos dar um exemplo então para quem está vendo o programa. A pessoa fez uma aula normalmente, de quanto tempo é sugerido que seja essa aula? Esse treino, ele vem com um protocolo de parte principal, tirando aquecimento e desaquecimento, em torno de 30 minutos. E para pessoas muito bem condicionadas, ele pode ser desdobrado para 40 minutos, que seria aumentar um dos blocos, e isso acaba sendo já eficiente, porque é um treino vigoroso. Deslocamento lateral com contratempo e elevação do joelho. E faremos três passagens ao longo das quatro estações. Excelente. Bom, Angélica! Terminou. E com isso, a gente termina o bloco dois, que tem a combinação de exercícios de força com outros movimentos que envolvem agilidade e ativação cardiovascular. Agora, vamos lá para o três, o último bloco. Se a gente pensar numa pessoa, vamos pensar, uma mulher de 60 quilos, que está fazendo, que faça ali as suas duas vezes por semana, e ela vai pegar esse treino de 30 minutos. Dá para estimar uma média de quanto ela queima de calorias? Exatamente. Como a gente fez esse levantamento com cada módulo, mediante o módulo aplicado, a gente consegue fazer uma estimativa de qual é o gasto energético, tanto durante o esforço como das próximas horas após o término, que é o que a gente monitorou nos estudos. E ele realmente é um treino dispendioso, não só no esforço, mas na recuperação, e pode ser ajustado a qualquer pessoa, porque os exercícios têm execuções alternativas, que diminuem a intensidade e que ajustam a condição de prática do indivíduo. Mas dá para, assim, estimar quantas calorias, mais ou menos? Dá, dá. Uma pessoa, a gente, pegando por exemplo, uma pessoa do sexo feminino com uma condição muito boa, ela gasta mais ou menos, uma pessoa de 60 quilos que você falou, né? Ela chega a gastar aí na faixa de 400, 450 calorias durante o esforço e ainda tem o residual, que ela continua com o metabolismo elevado, gastando um pouco mais de calorias pós-treino. Ok, valendo, vamos lá. Rodou. Ótimo. Passagem. Aqui um bancho combinado com flexão de braço. Moleza para ela, não. Ok, finalizou. E com isso terminamos o terceiro bloco do Funcional Circuit, um bloco dedicado a força combinado com potência. Nos vemos depois. Mas o ideal é que faça intervalado ou pode fazer todo dia o treino? Fica muito puxado, né? Essa é uma pergunta muito interessante. Geralmente o nosso desenho de programação, a gente sugere para a maioria das pessoas que elas façam de duas a três vezes por semana e que outros dias elas possam mesclar com outras atividades, como por exemplo, se fez um treino do Funcional Circuit com uma ênfase em força, faz os outros dias uma atividade aeróbica, menos vigorosa, moderada. Então esse rodízio permite com que a pessoa se sinta motivada, suporte bem os exercícios e ao longo da semana tenha estimulado o metabolismo de maneira satisfatória para condicionar fisicamente e também gastar bastante calorias. Aí, na verdade, quando você estava falando de 12 semanas, a sugestão é que é uma promessa de resultado? O que é a história das 12 semanas? Na verdade, as 12 semanas foi um protocolo para a gente poder medir o quanto as pessoas efetivamente melhoraram, porque 12 semanas é um período muito interessante para fazer alterações biológicas importantes. Agora a gente fez alguns desafios de 12 semanas que realmente é um tempo que o resultado ele aparece com grande qualidade. No nosso programa existe um ajuste de programa nutricional também associado ao programa de exercícios, que não é um programa nutricional restritivo em termos calóricos, ele é qualitativo de reeducação alimentar. Já vi que foi um prazer ter você com a gente. Muito bom, obrigado. Adorei a aula, foi muito bom. Ralei, gente, vocês viram, né? Ela fez muito bem, foi ótimo, um exemplo. Obrigado. Obrigada. Até mais. Gostou desse vídeo? Então dá o seu like, deixa o seu comentário que é super importante para a gente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Para a cidade de São Paulo